Oi, eu sou a Marita de São Paulo, estou aqui na Campus Party, primeira de São Paulo, no Brasil. E eu gostei bastante que aqui você vai conhecer gente de todos os lugares. Você vai ter um intercâmbio na sua cidade e tem muitas coisas interessantes, que nem astronomia, que eles ensinaram a fotografar o céu. Uma webcam, uma coisa simples que você tem em casa, que você pode pegar. E eles ensinam o que você faz se você fizer um fotógrafo do céu. Tem a área de robôs, que é muito interessante você ver de perto os robôs. Tem a simulação de voo, você pode colocar o avião. Isso é, todo mundo pode vir e fazer e sonhar, entendeu? É isso.